A CIDADE NO BRASIL 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 Cachorro! 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 E a galera explodiu o mundo levando o Brasil E a galera explodiu o mundo levando o Brasil O mundo levando o Brasil E a galera explodiu o mundo levando o Brasil E saindo de sua vida, Ok passado A galera explodiu o Brasil E a galera explodiu o Brasil O tempo da testemunha é transformante a alegria Se na minha festa vai dançar A vida mais em mim A minha planta com o velho Eu adoro a cena As crianças, a dor de vez O cheiro vai dançar O nosso lugar, o nosso lugar na festa Eu sou mais ou menos Saio de Mary John Hoje em dia A vida mais sim Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Eu subi a rede De uma tua festa De uma tua festa De uma tua festa De umaodu Yeah Que nunca soube Qual tive a dor Absorna com a dor De uma tua festa De uma tua festa Amém. 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 Amém.